Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite a todos! Vamos iniciar daqui a pouquinho uma nova live, o Camomilas do Sono, uma série inédita da 5 The Kids. Aguardo vocês, vai ser uma série muito bacana. Nossa super parceira, Camila. Camila está entrando. Oi, Camila! Oiê! Tudo bem? Tudo bem, Aline. E você? Tudo bem, todo mundo. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar. Vou falar um pouquinho. Eu sempre faço essa abertura inicial para quem é novo na 5 The Kids. Aos pouquinhos aí as pessoas vão entrando. Eu sou a Aline Fernandes, idealizadora da 5 The Kids. A 5 The Kids é uma empresa que foi feita para apoiar pais e mães com muito conhecimento, acolhimento e transformação para descomplicar o dia a dia na primeira infância. E aí, a gente pensou agora, nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo, que seria tão bacana a gente divulgar algumas séries que são fundamentais, marcos da primeira infância, dentre eles o sono. E para fazer essa série, que é o Camomilas do Sono, que vai ser toda quarta-feira, às 9 e 7, aqui no perfil da 5 The Kids, ninguém mais, ninguém menos do que a Super Camila Bueno, que é a nossa super parceira, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e grande gratidão também. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho de você, que você se apresentasse. Então, vamos lá. Posso dizer que a admiração e a gratidão é recíproca, viu? Vamos lá. Camila, quem sou eu? Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho mais de 10 anos de afim intensiva. E quando o meu filho mais velho nasceu, há quase 6 anos atrás, eu, dentro de todas as possibilidades que a gente tinha, eu tirei meu primeiro ano de maternidade, foi um ano sabático, fui mãe em período integral, e na integralidade que a maternidade nos impõe. E nesse primeiro ano de vida dele, eu aprendi muito como mãe, e eu enfrentei algumas questões também, como a amamentação, como o sono, como as dificuldades que as mães de primeira viagem enfrentam. E no meu primeiro ano, eu fiz uma consultoria de sono, que me ajudou muito, mas ela não me trouxe todas as informações que eu achei que eu poderia ter. E aí, como profissional de saúde, pesquisador, enfim, caí no mundo para eu poder estudar mais, e nasceu em mim o desejo de voltar ao mercado de trabalho, o assistencial sempre foi muito forte em mim. E aí eu pensei, por que não compartilhar o conhecimento que eu adquiri, tanto na minha vida profissional como físio, lembrando que o sono é uma subespecialidade da fisiorespiratória, também como mãe e pela vivência materna. E aí, então, surgiu o desejo de trabalhar com isso também. A consultoria de sono nasceu por aí, com esse desejo de ajudar as famílias a entender o sono dos seus filhos pelo olhar da criança, e levando uma linha do meio, entre o deixar a criança chorando, o treinamento de sono, entende-se como treinamento tudo que envolve a alteração da forma de dormir, então isso não é uma coisa que eu vou sugerir, acho que eu fiz uma lição da família. E o caminho do meio também é a exaustão materna, porque a gente não pode balizar, né, normalizar a exaustão materna, como a gente não pode normalizar o treinamento. E foi assim que a gente veio estudando e aprimorando, e caí, foi eu agora, aqui conversando com você. Camila, na verdade, você é uma mãe transformada pela maternidade, igual a mim, né, nós duas saímos da área da saúde, e vivenciamos a maternidade de forma plena, e com o mesmo propósito, né, de, com o conhecimento que a gente tem, com o conhecimento que a gente adquiriu, poder, na verdade, unir forças dentro da Simple The Kids, e aí alavancar e conseguir ajudar muitas outras famílias, muitas outras pessoas. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência com a Camila, tá? A Camila foi minha consultora de sono, tá? Eu tenho dois filhos, pra quem não me conhece, eu tenho um filho mais velho, que tem seis, e uma menorzinha, que tem quatro. E a minha filha, ela, eu vou contar alguns trechinhos, né, um pouquinho da minha história com a minha filha, em relação a sono. E minha filha, quando fez nove meses, eu decidi procurar a Camila, por quê? Porque, simplesmente, a minha pequena, Laura, ela acordava de hora em hora, né? Então, eu cheguei à exaustão, né? Porque eu tinha um filho, ela, com nove meses, o Murilo tinha dois anos, dois anos e um pouquinho, a diferença deles é de dois anos, e se ela tinha nove, ele tinha dois anos e dez. E ele amamentava também, eu amamentava os dois simultaneamente. Então, era uma coisa bem complexa, porque ela acordava praticamente de hora em hora, a partir do nono mês, e ele acordava, às vezes, quando ela ia dormir, ele acordava. Então, eu ficava ensandecida. E a Camila me ajudou muito nesse processo, de como reorganizar tudo, e conseguir dormir um pouco melhor, e a Laura também dormir um pouco melhor, pra me deixar um pouco mais tranquila, e menos cansada. Então, essa foi uma vivência minha, que eu acho que é bacana a gente contar, porque, às vezes, a gente fala assim, poxa, de onde surgiu, né? E o sono é muito importante pra gente. O sono do bebê e das crianças, normalmente, ele é um fator, para pais e mães, de grande preocupação. E que pode levar ao desmame precoce, e também à introdução de uma fórmula infantil que seja desnecessária. E aí, a gente escolheu justamente esse tema, em função da Semana Mundial de Aleitamento Materno, e o quanto o sono e a amamentação estão relacionados. Então, eu gostaria de começar com a seguinte questão, Camila. Crianças que mamam no peito, elas acordam mais vezes durante a noite? Isso é verdade ou não? Então, vamos lá. Antes de falar que as crianças mamam no peito, despertam mais vezes, a gente tem que entender a causa do despertar. Se você falar pra mim que a criança está despertando porque ela amamenta, é porque ela está sentindo fome. Então, a gente precisa pensar, qual a idade desse bebê? Bebês, no primeiro trimestre, eles vão acordar de fome e devem ser alimentados, devem ser amamentados. Depois que a gente começou a introdução alimentar, a amamentação continua sendo a principal fonte de alimento até o primeiro ano de vida. Estudos dizem pra gente, acho que algumas pessoas vão concordar muito, mas os estudos dizem pra gente que o bebê com um ano de idade ainda pode despertar uma ou duas vezes por noite. É inspirado, faz parte do desenvolvimento neurológico dele e o despertar, o adormecer, não tem só a parte neurológica envolvida. Tem o neurológico, tem o afetivo, tem o social, tudo isso influencia no dia e no sono da criança. Então, quando a gente fala, bebês que amamentam, que estão amamentados no peito, independente da idade, despertam mais, tem o que ver. Ele está bem alimentado? Se ele está bem alimentado, provavelmente a causa do despertar não é a amamentação. E aí, ele vai buscar a amamentação pela outra função que o peito exerce, que é o colo, é o aconchego, é a segurança. E se ele está buscando o aconchego, o calor, a segurança, o peito está sendo a solução. A gente vai ter que ir em busca da causa. E aí, você tirar isso do bebê, tirar a segurança do bebê, não vai resolver a causa. Você vai buscar ele uma outra consequência. Ele vai levar ele a buscar uma outra forma. E muitas vezes, quando a gente não olha a causa do despertar noturno, a gente vai ensinar o bebê que quando ele mais precisa da gente, a gente não está lá para atendê-lo. Então, isso que eu acho muito importante, a gente separar a busca da segurança que as crianças têm normalmente no colo, na presença. Entenda que o peito é mais do que o peito. O peito representa muitas coisas. Então, eu estou dizendo que a criança que desperta a noite, que está bem alimentada, que não precisa da amamentação, ela está te buscando por outras questões. E se você não está lá para resolver essas outras questões, você está ensinando o seu filho que ele não pode contar com você. Então, a gente, na saúde integrativa, a gente entende e busca essas outras causas de despertar. Para a gente poder... Vai na raiz, né? Vai na raiz do problema. Isso mesmo. É porque às vezes a gente... Mascara, não é, Camila? A gente fala assim, ah, não, porque eu já ouvi isso bastante. Se não, meu bebê acorda muito porque meu leite é fraco. Então, existe leite fraco? Assim, é engraçado... Eu como nutricionista grito assim, não! Não! Então, é engraçado, né? A gente ouve... Eu amamentei meu filho mais de 2 anos e 8 meses e o meu mais novo até uma idade bem próxima, né? Agora, na pandemia, ele dá um... Na pandemia, tudo mudou. As crianças estão muito mais inseguras, estão muito mais tensas por N motivos, né? Tudo virou de ponta cabeça. Então, às vezes, ele ainda pede pra mamar de vez em quando, mas eu não considero uma super amamentação ainda. Ele busca esse aconchego, essa segurança. Não à noite, durante o dia. Mas aí, as pessoas falam, você ainda tem leite? Mas não virou água? Não, gente. O leite não vira água. O que muda não é a consistência e o conteúdo do leite, né? O que muda são as demandas do bebê. Então, até o sexto mês de vida, o seu leite nutre e supri as necessidades do bebê. Depois do sexto mês de vida, com todo o desenvolvimento dele, o que acontece é que ele precisa de mais aporte do que o leite pode dar. Mas não que o leite mudou. O leite materno continua sendo leite materno enquanto ele estiver sendo fabricado pelo seu seio, né? Não vai mudar as características. O que vai mudar são as demandas do bebê. Não vira água, não vira todinho, não vira nada disso. Continua sendo leite. Continua a mesma coisa, né? E qual a influência que a amamentação tem no sono? Tem diferença? Um bebê, por exemplo, que amamenta e aí justamente o que a gente ouve, né? Ah, não, porque o leite é franco. Ah, não, se meu bebê tomar uma fórmula é diferente. É, é diferente pela constituição, né? Então, o leite materno, ele tem um hormônio que ajuda, que é um precursor, tem uma proteína que é precursor, uma proteína precursora do principal hormônio do sono, que é a melatonina. Esse precursor chama triptofano. Então, o leite materno é riquíssimo em triptofano. E quando a mãe amamenta o bebê antes de dormir, ela está ajudando o organismo do bebê a produzir essa melatonina. O leite da fórmula, ele tem também triptofano. A indústria conseguiu colocar de forma sintética é uma molécula muito semelhante ao triptofano. Então, tem o bebê que mama a fórmula, também consegue. A diferença é que a fórmula é baseada não no leite materno, ela é baseada no leite de vaca. O leite de vaca, ele é excelente. É bom parte. Deserro. Gente, calma. Vamos fazer um parênteses. A mãe que não conseguiu amamentar, que não pôde amamentar, que fez redução de mama, essa única forma de nutrir o seu filho não tem nada de errado. As mães que optaram por orientação de pediatra, a gente não tá aqui pra conflitar a informação. E é importante colocar isso, né, Camila? Muito pelo contrário. Porque, assim, às vezes é alguma... Eu sou uma pessoa que eu batalho bastante, luto muito pelo aleitamento materno, pela amamentação e tudo mais. Mas, assim, se você não conseguiu, eu acho que a amamentação tem que ser uma coisa que é possível. E se não foi possível pra você por N motivos, que aqui não tem ninguém pra julgar, ok, você usou fórmula, mas, assim, é importante a gente buscar conhecimento, né? E não, assim, eu optei por uma fórmula porque eu achava que meu leite era fraco e meu filho acordava. Eu optei pelo leite de vaca porque meu filho vai engordar mais. Enfim, é importante a gente ter, na verdade, o conhecimento pra fazer escolhas conscientes, né? E eu acho que esse papo do sono e a amamentação vem justamente pra isso, mas, assim, é uma fala sem julgamento. Isso. É assim, é trazer informação pra informação ser gerada, gerar conhecimento e aí a família poder optar por aquilo que é melhor de forma consciente. Então, voltando a falar do leite de vaca. Ele é ótimo pro bezerro, mas se você optar por dar o leite de vaca, a metabolização do leite de vaca é diferente da metabolização do leite humano. O leite humano é meio compatível com o bebê. Então, quando o leite de vaca é absorvido, ele demora um pouco mais, as moléculas são mais difíceis de serem quebradas. Não à toa, muitas crianças, quando recebem o leite de vaca muito pequenininhas, desenvolvem algum tipo de intolerância. Não vou dizer alergia, porque é muito mais sério, mas a intolerância eles acabam desenvolvendo. Então, isso diz pra gente que quanto mais a gente conseguir dar aquilo que for biocompatível pros nossos filhos, que só o seu leite, só o leite da mãe é bom pra aquele bebê. É engraçado e é super bacana quando a gente olha, principalmente agora na semana de apoio ao leitamento materno, a gente vê muitos posts sobre leite materno e tem uma pesquisa muito bacana que foi feita alguns anos atrás, anticêntrica, que fala sobre as características do leite materno. Então, se alguém espirra perto de uma mãe que a amamenta, estando perto com o seu bebê no peito ou não, automaticamente o organismo dessa mãe começa a produzir anticorpos em grande quantidade pra se proteger e proteger o seu bebê daquele vírus que estava naquele espirro. E aí, esses anticorpos são passados na mamada seguinte pro bebê. E isso, essa característica, essa dinâmica só existe no leite vivo mãe-filho. Não existe na fórmula. Então, o leite materno tem muito mais qualidades, tem muito mais benefícios. E quando a mãe amamenta o seu bebê antes de dormir, ela está dando o aconchego, o carinho, o calor, o toque, a segurança necessária, a tranquilidade necessária pro seu bebê se entregar ao sono com tranquilidade e segurança. Porque a gente pode esquecer, Aline, que o sono é uma despedida da vigília. Então, pra um bebê se entregar de forma segura a essa despedida, ele tem que estar se sentindo muito confortável, muito acolhido, muito tranquilo, muito seguro. E ele vai conseguir emendar os ciclos de sono porque ele vai manter essa segurança, essa tranquilidade durante os ciclos de sono. Ah, mas e se houver um despertar nos micro despertares que emendam um ciclo de sono do outro? Ah, e a gente vai ter que avaliar. Será que é desconforto? Será que é frio? Será que é fome? Será que é fralda suja? Será que ele teve um dia vivido com muita excitação? Muito agitado. Ele tá ali processando tudo o que ele passou no dia? Eu costumo dizer que uma boa noite de sono começa com um bom dia. Então, o bom dia de manhã. Bom dia, filho! Como vai ser o nosso dia? O dia inteiro da criança influencia para uma boa noite de sono. Então, a Isaura comentou aqui independente da escolha, o colo, o aconchego ainda deve existir. Sim, sempre, né, Camila? E aí, esse aconchego, aí a gente sempre, assim, a gente como mãe, a gente acaba falando assim, ah, não, porque a mãe, não é só mãe não, tá, gente? O pai também pode dar esse aconchego, o pai também pode dar o colo, né? E esse aconchego até mesmo pode ser feito assim de uma forma muito tranquila. E aí, quando você falou assim, o pessoal brincou aqui também, comentando, ah, virar atuadinho é ótimo, né? É, porque às vezes tem a, vai lá que vira, né? É. Mas a, a gente estava falando justamente disso, me perdi aqui, gente, eu fui ler, uma coisa que eu queria comentar também com relação à amamentação, como é diferente para cada pessoa, né? E assim, quando a gente fala do pai, da importância do pai, é porque às vezes, justamente como você comentou, Camila, não necessariamente a criança acordou porque quer mamar. É. Então, às vezes, naquele momento, o pai pode estar presente e fazer com que aquela criança volte novamente a dormir. É que às vezes a gente tem aquela, aquela imagem, não sei, assim, deixo bem claro, gente, coloquem as questões, eu estou dando a minha experiência como mãe. Às vezes, eu acordava tão sonada, assim, que eu falava assim, gente, não, tá chorando porque que é peito, você já bota no peito e, na verdade, não necessariamente a criança quer o peito, né? Mas assim, vai, dorme, dorme de novo porque eu quero dormir também, né? É uma coisa tão automática que a gente acaba fazendo isso e que, às vezes, uma outra pessoa indo, né? A criança volta a dormir. O pai indo, aconchegando, né? Dando a conexão e o carinho que aquela criança está precisando naquele momento, a criança volta a dormir tranquilamente. E aí, eu queria perguntar para você, então, existe essa influência do sono com a amamentação e as crianças maiores, né? Quando a mãe opta por uma amamentação prolongada, como foi a sua, como foi a minha, né? Existe essa influência ainda no sono? Então, novamente, o que que é a amamentação e o colo, né? As crianças maiores, elas normalmente já verbalizam um pouco mais do que está acontecendo. Então, se a gente ensinar as crianças sobre reconhecer os sentimentos, se a gente validar as emoções das crianças, se a gente acolher as crianças no momento que elas precisam, se a gente fizer todo esse trabalho para as crianças, né? de ajuda mesmo para elas, quando ela acordar de noite, ela vai falar, eu tenho medo, mamãe, eu preciso de você aqui, e eu vou usar aqui um exemplo aqui de casa. Eu tenho, o meu mais velho vai fazer seis anos em dezembro, e o meu mais novo completa três agora no final de agosto. E, recentemente, o meu mais novo teve uns despertares. Novamente, quarentena virou nossa vida de ponta cabeça, né? E aí, quando ele estava despertando, eu fui lá, e ele falou, mamãe, dorme comigo. Ele não pediu, ele falou, mamãe, dorme comigo, e me deu a mão. E eu, a cama dele abaixa, eu sentei do lado da cama, coloquei a mão nele e fiquei de mão dada com ele o tempo que foi necessário até ele adormecer seguro de novo. Ele não mama mais, na verdade, mas se ele mamasse, possivelmente ele ia pedir o peito. E nesse momento, o que a gente faria, então? não dá a segurança para ele que ele precisa, vira para ele e fala, dorme aí, está tudo certo? Não. Nesses casos das crianças maiores, novamente, a gente tem que entender qual é a causa do despertar. O que será que aconteceu no dia dele que ele não conseguiu processar e está levando para a noite e teve o despertar? Crianças mais velhas tem muito da imaginação. Às vezes, a gente falou de amamentação prolongada, eu estou explicando aqui umas crianças de mais ou menos dois anos. A gente pode até pensar em casos de crianças menores, em casos de um ano, por exemplo. Um ano está aprendendo a andar, um ano está verbalizando mais, um ano está... Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. E cada conquista de nova habilidade são novos caminhos neurais que vão se criando na cabecinha dele. Então, os dois primeiros anos de vida é o ápice da plasticidade cerebral. É o ápice de tudo que eles estão aprendendo. A cabecinha está ali, os neurônios estão ali aprendendo tudo. E novas habilidades representam um novo mundo se abrindo para a criança. Tudo que é novo para nós adultos não dá um friozinho na barriga? A escola nova, o primeiro dia da faculdade, um novo emprego, aquele jantarzinho romântico com paquerinha para o pai, para a mãe, não sei, lenda, né? Tem que tentar pensar o que tem de novo na nossa vida de adultos de casado, né? Mas é isso, dá um friozinho na barriga. Para as crianças, causa insegurança. E insegurança é igual à necessidade do meu cuidador de referência perto de mim para me acolher. Conexão. Conexão. É isso. Então, toda vez que está acontecendo alguma coisa, salto de desenvolvimento, pico de crescimento, pode causar insegurança, sim. E seu filho vai precisar de você, sim. Mas, Camila, pelo amor de Deus, eu não aguento despertar. Então, vamos fazer isso para ele durante o dia? Vamos acrescentar isso para ele durante o dia? Para que ele consiga exercitar essas novas habilidades e não querer exercitar durante a noite? para que ele entenda que você está com ele durante o dia, nos momentos que você pode estar com ele durante o dia. E lembrar que presença não é igual a estar presente. Presença na quarentena é... Eu estou todo dia com o meu filho o tempo inteiro? Mas você está ali com o seu filho? Estou 24 horas com o meu filho? É, mas você está ali olho no olho? Você está ouvindo o que ele está falando? Você está brincando com ele? Você está se dedicando ao seu filho? Não precisa ser o dia inteiro. É sério um tempinho e que esse tempinho seja 100% de você para ele. Você vai abastecer o recipiente dele de conexão. E aí, possivelmente, se essa for uma das causas do despertar noturno, que ele te chama à noite para ter você perto dele, vai ser resolvida. E com um curto espaço de tempo de conexão 100%, você vai conseguir que diminua o despertar do seu filho. A gente tem aqui um comentário, Camila, que é exatamente, a pessoa fala assim, Dede, né? Dede a puca? Não sei exatamente. Exatamente. Precisa olhar para a criança, entender a necessidade. E ela comenta logo abaixo que é a inteligência emocional, né? E aí, a gente fala justamente disso, né? Da importância da autoconexão. Porque pode parecer uma bobagem, mas não é. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, Ah, você precisa se conectar ao seu filho. Não é 24 horas, né, Camila? A gente não precisa estar ligado 24 horas. A presença, na verdade, não é só a presença física. Porque, às vezes, a gente está presente fisicamente, mas está no celular, está fazendo outras coisas e não está realmente conectado ao nosso filho. Que seja 15 minutos ao dia. Qual tempo você tem disponível, né? E realmente que esse momento seja de autoconexão. E aí, eu lembrei aqui, justamente... E no caso de bebês pequenininhos, desculpa, no caso de bebês pequenininhos, essa conexão, no caso do pai, pode ser a conexão do colo, da presença, mas no caso da mãe, está muito relacionada à amamentação. É uma forma do bebê se reconhecer no mundo através do peito materno. Essa conexão, essa segurança, esse carinho, é através do peito materno. Esse colo, né? Esse colo. Então, amamentação e sono e aconchego e acolhimento é tudo junto e misturado. Tem muito a ver, sim. Não tem como a gente dissociar as partes. Quando você falou justamente assim, uma boa noite de sono começa no bom dia e tudo que acontece nesse dia, uma coisa que eu sempre falei, assim, é uma coisa que eu reforço muito. Se a criança tem um dia muito agitado, o sono dela é... E aí vem os picos de crescimento, que dão muita informação. Principalmente quando a gente... Não é o caso agora na quarentena, né, gente? Lógico que ninguém está viajando. Mas eu tenho o hábito de viajar com os meus filhos desde que eles nasceram, né? Com um mês de vida já estavam viajando. E o que eu faço, assim? A gente alterna os dias, porque, assim, os dias que tem muita informação, muita coisa nova, aquela noite de sono é um pouco mais conturbada, né? Por quê? Porque eles ficam processando todas aquelas informações por menorzinho que eles sejam, né? Então, assim, se você fez muita coisa durante o dia, muita coisa diferente, às vezes, mesmo dentro de casa, ele vai ter uma noite um pouquinho mais agitada, né? Sim. E por isso as pausas são muito importantes, né? Respeitar a soneca, entender o tempo de sono, o tempo de vigília de cada criança, o tempo de sono de cada criança. Por isso que é muito importante, porque o sono também, ele, uma das funções é poder processar e absorver o aprendizado durante a vigília. E, mais uma vez, quando o dia é muito agitado, a criança fica muito insegura, ela vai buscar mais a mãe ou o seu cuidador de referência, que no primeiro ano de vida, normalmente, é a mãe. E aí, o colo e o peito vai ser uma das formas de dar esse aconchego, esse acolhimento. E não tem nada de errado. Se para a mãe está confortável, se para o binômio mãe-bebê, esses despertares e essa amamentação noturna está confortável para ele. Eu acho que só vale a pena a gente questionar se estiver desconfortável para uma das partes. Camila, a próxima questão que eu gostaria de fazer para você é uma questão que eu acho que é uma dúvida de muitas mães, que é uma dúvida que, inclusive, eu vivenciei, e eu acho bacana a gente exemplificar. A gente pode dar mamar para o bebê dormindo? Porque eu, meu exemplo pessoal, eu tive o meu primeiro filho, ele era um relógio, ele acordava de três em três horas certinho, travado. Eu podia botar no despertador porque eu sabia que ele estava abrindo o olho e que ele ia chorar porque queria mamar. Já a minha filha, que passou a dormir, que foi quando eu busquei a consultoria do sono e tudo mais, mas a minha filha menorzinha, ela, recém-nascida, ela dormia praticamente a noite toda e aquilo me criava uma angústia. Eu acordava para ver, eu acho que, como todas as mães, eu acho que qual mãe não fez isso, eu acordava para ver se ela estava respirando. Eu falei assim, gente, como é possível a pessoa não acordar? Deve ter alguma coisa errada com essa criança, né? E aí eu ficava muito angustiada com isso porque eu tinha referência do meu filho que era um relógio que acordava de três em três horas e mamava. Quando dava quatro horas, eu falava assim, gente, a criança está respirando? Deixa eu dar uma olhada para ver se está respirando. A menina não está acordando. E ela tinha mamadas mais curtinhas. A mãe nem dorme à noite, né? Direito. E aí eu passei a não dormir, na verdade, não é porque ela acordava, mas eu ficava com medo dela não acordar e todo mundo, aí fica naquele mantra, né? O bebê tem que mamar de três em três horas, o bebê tem que mamar de três em três horas. Então, às vezes, eu pegava ela, acordava ela, olha que louco, né? Toda mãe querendo que o bebê dormisse, aí depois eu sofro o inverso. Eu acordava ela para dar mamar. Pode dar mamar para o bebê dormindo? Porque às vezes o bebê está sonado e a mãe fala assim, não, vamos aproveitar, vamos dar mamar logo que aí já está tudo resolvido. Então, vamos lá. Bebês muito pequenininhos, a gente vai ter que falar de idades agora. Vamos lá. Bebês muito pequenininhos, eles correm o risco de entrar em pluricemia porque o barriguinho deles, o estômago deles é muito pequenininho e eles têm uma quantidade limitada de leite que cabe ali dentro. Então, ele vai metabolizar num certo período e é interessante ofertar leite novamente. Normalmente, os bebezinhos vêm de fábrica com uma chavinha de estou com fome, acordo. Estou com sono, durmo. Porque bebezinhos no primeiro trimestre de vida é isso que acontece. Dormem quando estão cansados, acordam quando tem sono. Quando que tem que acordar o bebê? Toda mãe vai ao pediatra todo mês, pelo menos. Assim, espera-se que seja fazer acompanhamento para saber a curva de ganho de peso. Então, se ele estiver dentro de um ganho de peso adequado, dentro do ganho de peso esperado, se a saúde dele estiver ok, é possível que o pediatra oriente não acordar o bebê. Por que eu estou dizendo o pediatra? Porque, gente, cada caso é um caso. Quem sou eu para falar não acorde o bebê? E aí, né? Mas, normalmente, não precisa. O bebê vai acordar quando tiver fome. Bebês mais velhos. Ah, já está mais alimentado, continua bem na curva de ganho de peso, está super saudável. Bebês maiores, que têm os tomados um pouquinho maior, não precisa. Eles conseguem manter o mais tempo sem alimentação. E vamos pensar, apesar do seu filho mais velho ter um reloginho de acordar de três em três horas, nós, adultos, não sentimos fome de três em três horas. Depende muito da nossa atividade, do nosso dia, do que estamos nos alimentando, de qual está sendo o nosso gasto energético. Então, não tem como falar uma receita para todo mundo. Tem que olhar caso por caso. E os bebezinhos mais novos, eles têm que ser olhados com mais cuidado, sim. Porque a barriguinha deles é menor e eles podem cair em hipoglicemia. Mas, sempre, gente, sempre façam acompanhamento de pediatra. Se você é uma mãe que quer amamentar, busca um pediatra amigo do aleitamento materno, pró-amamentação, que não vai no primeiro ganho de peso, na primeira manutenção de ganho de peso, seja assim lá porque aconteceu uma gripe, sei lá, o seu filho não ganhou e vai olhar para você e falar fórmula. É a solução. Porque, às vezes, não é a solução, às vezes, foi só um caso horário, que não vai mais repetir e seu filho está ganhando peso direitinho. Acordar o bebê para mamar. Tem uma técnica muito difundida entre os colegas que é a mamada dos sonhos. E, quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando, será que ela está se referindo à tal da mamada dos sonhos? Então, deixa eu falar o que é essa tal da mamada dos sonhos. O bebê está dormindo, ela emendou o primeiro ciclo de sono, no sono noturno, sei lá, três horinhas de sono. A orientação é pegar esse bebê dormindo, colocar no peito para ele mamar e ele, teoricamente, não vai mais despertar à noite. Essa orientação da mamada do sono, no meu entendimento, então, deixa eu deixar claro, no meu entendimento, leva apenas em consideração que o bebê desperta à noite por fome e ignora todas as outras causas que a gente discutiu agora há pouco. Então, eu não acredito que isso vai ajudar muito. e aí, vamos pensar na gente, você está dormindo, aí vai lá seu marido coloca um canudinho na sua boca e fala bebe água, bebe água, bebe água. Você vai simplesmente acordar, bebe água? Eu acho isso um pouco estranho. Então, eu prefiro, eu, Camila, repito, eu, Camila, prefiro observar o todo e entender a causa do despertar noturno ao invés de simplesmente amamentar o bebê ainda dormindo. E também, quando está dormindo, será que a gente tem todos os reflexos? Apesar de serem reflexos, eles estarão presentes. Mas será que a gente vai ter uma deglutição adequada? Será que a gente vai ter a respiração adequada? Será que a gente não vai facilitar alguma situação que não seria de nosso desejo porque o bebê está dormindo? E se ele está dormindo, ele precisa ser amamentado? Será que a barriguinha dele está cheia o suficiente? Está vazia o suficiente? Entendi, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito carinhoso e atencioso para o bebê e respeitar bem a demanda dele. Mas, se ele estiver com baixo ganho de peso, aí o indicado é acordar o bebê para ele ter uma amamentação efetiva e não deixá-lo dormindo para ter uma amamentação meia boca. E uma coisa que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? É assim, ah, meu bebê está dormindo muito durante o dia, por isso que ele não dorme à noite. tem influência. Então, vamos lá. O que é dormir muito durante o dia? Dependendo da fase de desenvolvimento do bebê, ele tem uma quantidade de tempo que ele passa, que ele consegue ficar acordado, e a necessidade de soneca são as pautas durante o dia. Então, bebês muito pequenininhos, como eu disse anteriormente, dormem quando têm sono ou acordam quando têm fome. Por volta dos seis meses de vida, ele vai ter três sonecas durante o dia. ele vai passar mais tempo acordado e vai ter pequenas pausas durante o dia. Por volta dos nove meses, ele vai ter ali duas sonequinhas durante o dia e depois de um ano e pouquinho, dezoito meses, quinze, dezoito meses, ele vai passar para uma sonequinha só. O que é dormir muito durante o dia? Ele pode estar dormindo, tendo sonecas muito duradouras, muito longas durante o dia e interferir o sono noturno. Ou pode ser aquela coisa de se meu bebê dormir de dia não vai dormir de noite, então vou deixar meu bebê acordado durante o dia para ele não dormir à noite. As duas situações estão erradas. Vamos explicar porquê. Para a gente dormir, a gente precisa de duas coisas, são dois pilares básicos. O primeiro é o ritmo circadiano que tem a ver com o sol, dia e noite. O segundo é a pressão homeostática de sono. Nossa, que nome horroroso. Ou pressão de sono. Conforme a gente vai ficando acordado, vem enchendo uma bexiguinha de pressão de sono. Quando a bexiguinha está bem cheia, a gente tem que descansar para essa bexiguinha esvaziar. Primeiro a soneca do dia. Bebê acordou, vai enchendo a bexiguinha de novo. Está cheia, tem pressão de sono suficiente para dormir, dorme, essa bexiguinha esvazia. Se a gente mantém o bebê muito tempo acordado, a bexiga vai enchendo, enchendo, enchendo e ela estoura. Quando a bexiga estoura, eu estou com muita pressão de sono demais, já passou do limite da hora de eu dormir e aí tem tanto hormônio de vigília dentro de mim que eu não consigo ter pressão de sono, do hormônio de sono suficiente para eu conseguir emendar à noite. Então, o que acontece? Quando eu estou muito agitado, vou fazer um parêntese para o adulto. Você teve um dia agitadíssimo de trabalho, um monte de reunião, um monte de coisa para fazer, um monte de apresentação no dia seguinte, coisa para resolver. Você consegue simplesmente chegar em casa e falar ai, lar do celular, cama, vou dormir? Não, né? O bebê também não. Quando tem muita coisa acontecendo, está muito agitado, ele não consegue simplesmente relaxar para dormir. Então, a pressão de sono está muito grande. Deixar o bebê acordado durante o dia sem ter as pausas que ele necessita de acordo com a sua idade de desenvolvimento é um grande erro que a gente tem de uma crença que a gente tem de que o bebê vai dormir à noite e ele não dorme. Para dormir bem de noite, o bebê tem que dormir bem de dia. Muito obrigada, Camila. Camila, a gente está esgotando o nosso tempo. Então, muito rápido, né? Foi assim, The Flash. Quando o papo é bom, ele passa muito rápido. A ideia sempre dessa série da Camomilas do Sono é que seja em torno de 40 minutos para que todo mundo consiga assistir de uma forma bem rápida. E aí, eu gosto sempre de fechar com a seguinte pergunta. Qual seria a dica de ouro? Qual seria a sua dica de como reduzir os despertares noturnos das crianças de uma forma geral? Seja o bebê ou uma criança maior. Existe essa dica? Eu preciso desmamar? Né? Não. Não preciso desmamar. Então, o que eu posso fazer? Qual seria aquela dica que você falasse nossa, isso aqui, ó, abriu minha mente? Vamos lá. Lembra que eu falei que uma boa noite de sono começa com um bom dia? Então, a principal dica que eu tenho é olha o dia do seu filho. Entenda o ritmo do seu bebê. Acorda ele, honre o dia, agradeça o dia e honre a noite. O ritmo do bebê, o ritmo do dia que você vai ofertar para o seu filho, ele vai dizer para você se conecte com o seu filho, entenda as demandas do seu filho. Ele vai te dizer tudo, desde muito bebezinho até um filho adolescente. Ele vai te dizer tudo que ele precisa. Quanto mais pequenininho ele for, maior a conexão que você vai ter. E se você cultivar essa conexão desde pequenininho, quando ele for adolescente, essa conexão vai ser incrível. E você vai entender o que seu filho precisa. A hora que ele está mais agitadinho, a hora que ele está com sono, o tempo de distância que ele precisa, o tempo de vigília, quando ele está pedindo a sua atenção, quando você tem que criticar com ele. Ele também vai entender se você precisar olhar para o olhinho dele e falar, filhão, agora a mamãe precisa ficar aqui e se concentrar no trabalho. Daqui a pouco a gente brinca mais um pouco. Porque ele vai sentir verdade no seu olhar, verdade na sua fala, a mesma verdade que você tem quando está brincando com ele. Então, acho que a dica de ouro é isso. Se conecte com o seu filho, veja o ritmo do dia que você oferece para ele, entenda se está além, se está aquém, vai adequando devagarzinho. E se você tiver dúvida com isso, a gente está aqui para poder te ajudar com muito carinho com tudo isso. mas não desmame se você não quiser desmamar. A amamentação diz respeito apenas a você e ao seu bebê. E ao seu filho. A mais ninguém. A mais ninguém. Se está gostoso para você e todo mundo condena porque seu filho é grande ou porque seu filho é pequeno, diz respeito a você. A decisão é sua. A maternidade não tem manual, a maternidade não tem certo nem errado. Se você está fazendo de coração e se você está fazendo o melhor que você pode fazer para o seu bebê hoje, é isso que você tem que fazer. Essa é a minha tia. Muito bom, Camila. Muito obrigada. Olha, é justamente isso. Acho que para a gente fechar a semana do aleitamento materno e fechar essa live é justamente, gente, o desmame quem decide é só mãe e filho. Não importa se a criança tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, enfim, quem decide é a mãe e a criança. Camila, muita gratidão por você estar aqui com a gente, muita gratidão por você ter aceitado participar dessa série e a gente vai se encontrar, gente, toda quarta-feira às 21h07 aqui no canal, aqui no Instagram da 5DKids, eu e Camila Bueno e mandem suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em responder e fazer temas voltados para vocês. Tá bom? Gratidão, Camila. E grata a todos que assistiram a gente até agora. Beijo, amiga. Beijo, Lime. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Gente, a live está tão boa que não está querendo nem encerrar. boa noite, gente. Estou tentando encerrar aqui. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.